Bom dia Brasil, bom dia a todos os amantes da machucada Para a Sibela e Fraga fazendo um vídeo deste belo puto Para um rio que sofre É um puto que está com 26 meses de idade Passando por um processo de doma Mas já mostra que vai ser um verdadeiro cavalo de patrão Observe a beleza expressiva de este puto Ele não é diferente não, viu? É show papá